A União Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, deflagrou hoje a parte ostensiva da Operação Caligo, que é uma investigação que busca identificar o superfaturamento em processos de dispensa de licitação a partir da aplicação de verbas emergenciais para o enfrentamento à Covid-19. As investigações, desde março, esses contratos foram firmados com a Fundação Municipal de Saúde, são contratos emergenciais, então eles têm um rito apropriado, um rito específico, e as empresas fornecedoras de EPIs, de kits testes, IgG e IgM, de insumos e equipamentos hospitalares, durante a pandemia, receberam, houve um valor empenhado em torno de R$ 17 milhões, e o lucro bruto dessas empresas, a gente acredita que tenha chegado a R$ 4,5 milhões. A diferença entre o preço de mercado praticado e o preço efetivamente cobrado, nós calculamos aí 419% de superfaturamento. E na análise desses processos, nós identificamos em um deles, em que a empresa fornecedora foi a Fermac, e além de a empresa pertencer a uma sócia que tem vínculo empregatício com a Fundação, houve superfaturamento nessa aquisição de R$ 190 mil. A compra foi de respiradores, máscaras, em que houve a cotação de um produto diferente daquele que veio a ser adquirido pela Fundação. E em relação a, como a delegada mencionou, esse preço acima do preço praticado pelo qual a empresa adquiriu esses produtos, houve uma variação aí de um lucro bruto obtido nessas vendas, entre 56% e 419%. Sendo que a praxe do mercado para esse tipo de produto que foi fornecido, gira em torno de 30% de lucro, conforme é indicado até no próprio decreto aqui do Estado do Piauí, em que estipula 30% como o percentual de CMS aplicado em casa de mercadoria, que é apreendida, por exemplo, e não tem a identificação do destinatário. Ou seja, o preço praticado nesse tipo de mercadoria relacionada à saúde, que foram esses que nós analisamos, gira em torno de 30%, sendo que o menor lucro bruto que nós verificamos foi de 56%, e o maior chegou a 419%. E esse comparativo entre as quantidades que entraram no estoque da empresa, relativo a esses produtos fornecidos, e a quantidade de saída do seu estoque para a Fundação Municipal de Saúde, nós identificamos um indício de superfaturamento pela não entrega de produtos em torno de R$ 816 mil, que é a diferença entre aquilo que a empresa recebeu e que não teria em estoque para fornecer. Legenda Adriana Zanotto